Oh, a fruta podre, quero brincar na catanafeira, o quê? Enquanto você juntava aposentadoria, escola pra não ter desprezo Eu tava no mar, juntando bilhá, bebendo conhaque Bebado eu era o ladrão, de traca e de escoqueta Mamãe implorando comida, na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras mina tá quebrada Desculpa, mamãe, pela dor de viver Desculpa, mamãe, por tantas noites entraram tristes sem dormir Sem dormir, sem dormir, sem dormir, então Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde, é tarde Desculpa, mamãe, e só restou Desculpa, mamãe, pela dor da saudade Quero ouvir Desculpa, mamãe, por tantas noites entraram tristes sem dormir, sem dormir, sem dormir, então Desculpa, mamãe, la dor da saudade Quero ouvir